Namastê, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Vamos falar sobre barba. Ih, gente, olha, se tem uma coisa que eu sempre fui problemática é com barba. Agora, na minha idade mais que avançada, que começa a parecer uma coisa ou outra. Mas eu já tentei ter barba. Olha como é difícil. Tudo pra mim é mais difícil. Tem que ser mais difícil, não tem jeito. Não acredita? Olha essa foto aí. Tá vendo? Cheguei a ficar. Mas foi uma coisa meio esquisita, tudo falha. Eu, a minha vida inteira, eu tive essa parte aqui muito falha. Nunca teve nada. E sempre aqui eu tive bastante. Então, ó, bem perto. Olha só isso. Dá pra ver que ainda aqui marca muito. E aqui, ó, quase nada. Tá vendo? Mas eu tô tentando ficar barbado barra barbudo. Tô tentando. Quer dizer, tava tentando. Até eu li essa matéria. Olha o horror dessa matéria. Ó, você barbudo aí, me desculpe. Mas isso não é coisa minha, tá? Isso é um estudo. Então eu sinto muito se eu vou deixar você assustado. E você que é chegada no barbudo, que é chegada também no barbudo. Ah, não fica assustado. Isso não tem nada a ver comigo. Porque, ó, é preocupante, mas não é o fim do mundo. Do que eu tô falando? Senta aqui lá ver a história. Você sabia que a barba pode ser mais suja até do que o próprio vaso sanitário? Gente, eu não tô zoando não. Isso é um fato real. Pra falar a verdade, vamos dar o crédito, né? Não fui eu que escrevi isso. Não fui eu que li isso. Quer dizer, fui eu que li. Tô ficando louco, gente. Eu não tomei meu remedinho hoje. Então dá nisso mesmo. Eu li isso sim, num blog chamado MPH, Moda para Homens. É bem legal o blog. E a matéria é mais interessante ainda. Olha só o que eles falam. Segundo uma pesquisa do microbiologista mexicano, John Karlobik. Olha o nome do cara, Karlobik. Os pelos das barbas dos homens podem ser tão sujos quanto um vaso sanitário. Ah, insalá, viu? Pelo amor de Deus, porque ninguém merece. Então, foi um estudo que ele fez e que foi divulgado num site chamado ProBible. Esse estudo mostrou que o número de bactérias fecais encontradas nos pelos das barbas podem ser ainda muito maiores do que as que residem no próprio vaso sanitário. Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Cadê o... Cadê o... Coisa? Vou cortar agora essa merda. O resultado surpreendeu até o próprio microbiologista. Volta. O resultado surpreendeu até o próprio microbiologista e todo mundo que fazia parte do estudo. Até porque algumas barbas mostravam bactérias comuns, sim, do ambiente. Porque isso é normal. A gente tem bactérias no nosso corpo inteiro. Tá bom? Você sabe disso, né? Mas a maioria das barbas continha essa bactéria das fezes. Mas será que ele só estava estudando mexicano? Será que é o povo mexicano que tem fezes na barba? Será que eles põem a cara lá na coisa pra limpar? Porque não é possível. Mas não. Tem uma explicação pra isso. Apesar de toda essa palhaçada, todos esses micróbios não são suficientes pra causar uma doença. Mas aí eu então não entendi. Peraí, peraí. Ó, vou até chegar mais perto pra conversar contigo. Ué, se a barba tá cheia de micróbios, do mesmo que você encontre em vaso sanitário, que é onde tem um monte de bosta, mas não te causa doença, então significa que você pode fazer até uma máscara de bosta na sua cara que você não vai pegar doença, né? Mas na barba parece que o negócio é diferente. Ah, então, o que eu estava falando? Como é que isso tudo acontece? Pelo simples motivo de você passar a sua mão na barba. Então, o segredo é nunca encoste na barba, porque daí a barba não vai ter nenhum tipo de problema de micróbios das fezes. Que lindo, né? Mas também a gente sabe, né, que o que transmite qualquer tipo de doença é o contato com as mãos, né? Por isso que é tão importante a gente passar gelzinho, colquinho, com essa coisa, ela dá tudo pra estar sempre limpinho, sempre bonitinho, sempre cheirosinho, sempre asseadinho. E eu não tomei meu remedinho. Bom, mas então o que se chega à conclusão? Que não dá pra simplesmente viver sem barba, né? Até porque homem tem barba. Deixou um dia sem fazer, vai ter barba. Então, se você tem barba curta ou barba comprida, o importante é cuidar. Limpar sempre, passar sabonete e cuidar da forma como você cuida do seu cabelo, da sua pele e de toda parte do seu corpo. E aí você vai ser uma pessoa menos empesteada por micróbios. Olha que lindo! A gente ninguém merece, ó. E depois dessa eu vou é cortar isso aqui porque, ó, tava até pensando em ficar mais macho, né, né, macho, macho, né, com barba, mas não vai dar. Porque barba mais cheia de micróbios eu não quero. Não quero, não quero, não quero, não quero. E aí vai e acabou. Tá bom? E você, o que você acha disso tudo? Você acha que isso é uma palhaçada? Você acha que dá pra levar a sério? Não dá pra levar a sério? Você gosta de barba? Você quer usar uma barba? O que você acha de usar barba? Nossa, o que eu tô falando agora? O importante é, o que você acha dessa notícia? Você acha que dá pra confiar? Você acha que é tão problemático do jeito que isso apontou? Ou não é só mais uma... né? Mas eu quero muito saber. Me escreve aí o que você acha disso tudo, tá bom? E ó, se puder visita esse blog também, porque o blog é muito legal e dá dicas muito legais. Tá bom? Então tá bom. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. Ah, não se inscreveu no canal? Por favor, se inscreva, porque assim você fica sabendo de muito mais vídeos. Vai lá, vai. Tô até aqui esperando pra você. É só apertar o botão subscribe, que você me ajuda muito, porque eu ganho muito com isso. E você também, porque aí a gente fica mais amigo, tá bom? Então tá bom. Se gostou do vídeo, aproveita pra dar o like. Eu não sei o que acontece, mas acontece com mais gente, vê? Se gostou demais, aproveita pra colocar isso nas suas mídias sociais, compartilhando no Facebook, Google+, e por aí vai. E é isso. Mais uma vez, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namaste, vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.